Outro dia eu recebi no meu Instagram a seguinte mensagem, uma DM de uma seguidora, e ela dizia o seguinte Eu quando estou num pico de ansiedade muito grande, estresse, entro no perfil de vocês, no meu no caso né E fico lá mó tempão olhando os desenhos, escolho e desenho, num instante minha instabilidade emocional volta Antes de seguir para o próximo tópico de leitura e reações das mensagens que vocês me enviaram Eu queria fazer uma reflexão sobre isso, e eu fiz até nos stories uma reflexão sobre isso Onde eu disse que é muito louco como que a gente perde o controle da arte Uma vez que a gente cria algo e solta ela para o mundo, a gente perde o controle no sentido de Para quem vai receber isso, a gente não tem controle de quem vai receber essa arte E a gente não tem um controle como cada um de vocês vai interpretar o que a gente fez Não necessariamente porque eu fiz um desenho quando estava muito feliz e muito alegre E vocês vão receber muito feliz e muito alegre De repente vocês estão passando por um momento muito delicado da vida E recebe aquilo de maneira muito calma, muito acolhedora, como ela mesmo diz Então é muito louco a gente perceber assim como que a gente realmente não tem controle de nada da arte que a gente faz E eu acho que isso que é o legal de fazer arte A pessoa que vai interpretar, quem está recebendo a informação Não necessariamente vai estar na mesma pira que eu fiz quando eu produzi, eu criei aquele desenho E então nos meus stories seguintes eu pedi, eu compartilhei isso com vocês nessa mensagem Com autorização dela e tudo mais E eu perguntei, eu abri uma caixa de perguntas Dizendo para vocês comentarem o que vocês sentem quando são impactados pela minha arte E eu gostaria agora de abrir, eu não li nenhuma ainda À medida que elas foram chegando, eu fui só ignorando mesmo para ler tudo com vocês agora Não necessariamente esse aqui vai ser um vídeo de reação do tipo, sabe? Aquelas coisas emocionais tipo, domingo legal Entreguei minha idade agora, né? Mas caldeirão do Hulk, tá ligado? Não, eu acho que a ideia é fazer uma coisa mais curiosa mesmo, né? De ler com vocês aqui e eu ter essa reação com vocês no momento que eu estiver lendo Então bora ali para as caixinhas de perguntas Ou melhor, para as caixinhas de comentários que vocês me enviaram nos stories do Instagram E se você ainda não me segue, se você ainda não me conhece Prazer, eu sou o Rafael Nagai, o Nagaiverse E eu tenho um perfil de ilustração no Instagram que é este aqui Então se você ainda não me segue, segue lá Que eu estou diariamente, quase todo dia publicando ilustrações ali Seja nos stories ou no feed E enfim, se você curte minha arte, segue lá E manda uma mensagem que eu respondo todo mundo A pergunta que eu coloquei ali foi Qual o seu sentimento ao ver uma arte minha? E vamos às respostas Ó, a Ju Femano mandou aqui Sinto alegria e às vezes nostalgia pelos personagens Eu amo a sua página Muito obrigado, Ju Eu acho que a ideia é isso mesmo, né? Eu já fui aquele cara que fez desenho por like, confesso Já fiz porque alguma coisa estava hypada Mas eu percebi que todas as vezes que eu começava a seguir essa linha Tipo, eu não me sustentava, sabe? Eu não curtia fazer aquilo por muito tempo Tem gente que me manda, né? Fulano de tal tá hypado, faz ele Cara, eu só faço se eu realmente estiver empolgado com aquilo Uma coisa que realmente, tipo, tocar meu coração mesmo E não é papinho de coach não É um papo mais porque se eu começar a pirar nessas ideias Eu começo a fazer por fazer, sabe? E aí, logo, a longo prazo, isso não me sustenta Tipo, não é um bagulho que eu gosto de fazer E falo assim, ah, putz, agora eu tô curtindo Agora eu quero fazer, sei lá, o caneta azul Porque o cara tá bombado Mas, cara, nem acompanham ele, sabe? Eu não vejo os vídeos, não acho engraçado Não é o caso do caneta azul Eu até gosto dele Mas vocês entendem? Não é uma coisa que eu piro, que eu faço Nossa, realmente, se ele ver Eu vou achar muito legal, muito engraçado, sabe? Então eu evito fazer coisas, ou pessoas Ou, enfim, personagens que estão muito hypados Só pelo hype Eu prefiro fazer algo que eu realmente goste Que realmente me empolgue em fazer Porque, sei lá, uma série que eu tô assistindo É uma pessoa que eu acompanho Então, quando você diz aqui, Ju Que você sente alegria E, às vezes, nostalgia Pode crer que esse é o meu sentimento Na hora que eu tô fazendo Talvez não alegria, como eu disse, né? Cada um vai receber de uma forma Mas nostalgia, sim, né? Todos esses desenhos dos anos 90 que eu faço Cara, me remete Sei lá, na época que eu tava na sala de casa Assistindo desenho Isso é muito legal E não é papo de artista, tá? Toda vez que eu desenho algum personagem dos anos 90 Eu busco realmente Trazer o meu sentimento Da época que eu vivi aquilo, né? Então, quando eu faço, sei lá Vaca e o Frango O Laboratório de Dexter Eu me imagino A tarde em casa Que era a hora que eu assistia Depois de, sei lá Fazer a lição de casa, sabe? E tá ali desenhando Na hora, assim Eu sinto aquilo de verdade, sabe? Eu revivo aquele sentimento Então, acho que Quando você sente essa nostalgia Eu também sinto na hora que eu estou fazendo A Carol Fda Diz sentir nostalgia A mesma coisa da Ju Então, todo aquele papo, né? Que eu falei, né? Realmente É uma coisa que eu também sinto Na hora que eu tô fazendo Então, que bom que você sente a nostalgia Porque é uma coisa que eu também sinto A Fnanda Cristina A Diz sentir inveja Obviamente é que ela tá brincando, né? Ela já é uma velha seguidora do canal Então, toda vez que ela posta alguma zoeira Eu sei que ela está zoando Se não for zoeira também Se manda daqui Zoeira E é muito doido, né? Liberdade de pensamentos criativos O que que isso quer dizer, né? Talvez você se sinta inspirada a isso, né? Você se sente inspirada Com as ilustrações, enfim E se for isso Legal Eu acho que é uma coisa que realmente eu não esperava, né? Eu não faço desenho pensando que as pessoas vão sentir liberdade de pensamentos criativos Mas eu entendo o que você tá falando Porque toda vez que eu vejo algum perfil que eu gosto Algum ilustrador Algum outro artista que eu acompanho Eu vejo aquilo e falo Caramba, que legal Sabe? Dá uma renovada de ar, né? Você fala Pô, que da hora que eu tô vendo um negócio aqui Que tá me inspirando E acompanhando dessa boa energia Que eu acho que aqui você cumprimenta muito bem A Clary Underline 003 diz Me deixa feliz São tão fofos que me deixam bem Isso é muito doido, né? Porque eu já vi diversas pessoas me relatarem isso Que elas sentem uma fofurice Tal qual ver um cachorrinho fofo Então eu acho que Essa felicidade que você sente vem daí, né? De você ter algo Sentir essa coisa fofa e te deixar bem E de novo Eu sei o que você tá falando Porque eu passo isso vendo artistas que eu acompanho, né? Então eu posso até fazer um outro vídeo depois Só de artistas que me influenciam Que eu gosto Mas eu sei do que você tá falando Te compreendo E muito obrigado Que você sente isso Vendo minhas ilustrações Coraçãozinho, né? O Nagaleto diz Seus desenhos geralmente me lembram a infância Os clássicos E realmente também me lembra Aquilo de todo o papo Que a gente tava falando Da nostalgia, né? Do que eu sentia De tentar transmitir o que eu sentia Quando eu tava assistindo Um determinado desenho E hoje O que você pode sentir Vendo uma ilustração minha Eu acho que vem um pouco daí E legal que você lembra Da sua infância E é muito doido, né? Assim, todo esse papo dos anos 90 Que a gente tá vendo voltando, né? A gente tá vendo bandas dos anos 90 Dos anos 2000 voltando A gente tá vendo muitos remakes de filmes, né? Toda a história do Stranger Things bombar Por conta de trazer a nostalgia dos anos 70, 80, por aí Eu acho que isso mexe muito com a questão Da nossa criança interior, né? A gente vai sendo engolido no dia a dia Pelos compromissos e responsabilidades de um adulto Pra quem é adulto Trabalho Cumprir obrigações sociais Que a gente vai meio que enterrando a nossa criança, né? E vez ou outra a gente tem que resgatar ela Pra poder, enfim, lembrar das nossas raízes Lembrar dos nossos propósitos E eu acho que trazer a nostalgia É um pouco disso, né? É falar assim Caraca Olha quem eu me tornei Ou o que eu estou me tornando, né? Eu acho que é meio que uma visão de fora, assim Esse olhar nostálgico vem daí A Underline MSJJ Não MSJJ Diz A primeira coisa que ver A primeira coisa que quero ver Quando tô indo trabalhar Cara, isso é muito doido, né? Porque eu jamais Imaginaria uma coisa dessa, assim O que que você sente? A pergunta foi O que que você sente? E ela disse A primeira coisa que quero ver Quando tô indo trabalhar E é muito doido, né? Porque você escolher isso Quer dizer que É pra começar o seu dia bem Espero Mas, zoeiras à parte É isso, né? A gente só começa o dia Com aquilo que a gente quer, né? Tipo, um bom café da manhã Um bom dia De alguém muito especial Ou, sei lá A primeira coisa do seu dia O que vai, de fato É determinar Como será o ritmo do seu dia, né? Porque muitas vezes Se você começa com um dia muito bosta O dia tende a ser bosta, né? Não é uma regra Mas tende A K.Solto disse Sinto uma coisa boa Porque sempre são desenhos fofos É igual ver vídeo de doguinhos É aquilo que a gente tava falando Sobre ver vídeos de doguinhos fofos De gatinhos fofos Pra mim, eu não consigo, assim Imaginar que a minha arte Tem o mesmo efeito De ver um vídeo de doguinho Porque eu sei o que é ver um vídeo de doguinho Eu sei o que é ver um vídeo de um gatinho fofo Sabe? Então, é muito louco Que você e você ser bom nisso Da mesma forma de ver um vídeo de um gatinho Que legal, cara Muito legal isso A Liana Colisele disse Que dá um quentinho no coração E eu acho que é mesmo o sentimento De ver um gatinho fofo Ou um cachorrinho fofo Dá um quentinho no coração Eu sei o que é isso E que legal A Suelen.Acrocheteira disse Sinto nostalgias pelas escolhas Aconchego pelo traço E autenticidade Legal, hein? Caramba Vamos por partes Você sente nostalgia Que é tudo aquilo que a gente já conversou, né? Aconchego pelo traço Eu acho que você só sente Que é um aconchego Quando você tá em um ambiente Onde você Primeiro, pode ser você mesmo Segundo, se sente segura E terceiro Se sente acolhida, né? Ninguém busca um lugar de aconchego Sei lá Uma rua altamente movimentada Cheio de ambiente hostil, né? Você só sente isso Num ambiente seguro Então quer dizer que Tudo Toda essa minha ilustração Traz esse sentimento Ao mesmo tempo A Loyola Underline Falcão Disse Eu sinto alegria Coração saudoso As memórias de infância As referências legais E é muito louco, né? Isso que você falou Tem muita gente trazendo nostalgia E tal Isso começou Há pouco tempo Porque eu comecei A fazer personagens Dos anos 90 Trazendo toda essa nostalgia Consigo, né? Então eu acho que É um pouco disso Que a gente comentou, né? Assim A gente Aqui Eu acho que Esse momento Dos anos Das pessoas que nasceram Nos anos 90 Início dos anos 2000 Eu acho que É o nosso momento agora, né? Nosso momento No sentido de É o momento que Todo mundo tá parando Refletindo sobre a vida E pensando Cara, o que que eu me tornei? Pra onde eu tô indo? O Ike Salmon Son Ike Salmon Son Disse Sinto alegria Conforto E ou nostalgia Te conheci pelo Jujuba Cash Então alguns tem mais significados Valeu, cara Muito obrigado Que eu falei anteriormente O conforto você só sente Num ambiente seguro Num ambiente Com pessoas amigáveis Com pessoas que você conhece Você sentir conforto Você me coloca ali Num local muito Nobre Muito seguro, né? Do seu sentimento Então é aquele lugarzinho De Caramba Eu tô ajudando uma pessoa Num dia Merda às vezes dela Trazer algo legal pra ela Sabe? Muito louco isso O Mateus.99501 Disse Sinto nostalgia E vontade de aprender a desenhar Cara Aprenda, sabe? Começa rabiscando Eu vou fazer um vídeo disso Só pra destravar o lado mais artístico De desenho das pessoas Eu acho que isso Muito válido Obrigado, Matheus Ju.decaxos Disse Eu sinto nostalgia Uma parte lá atrás Que esquecemos E com seus desenhos Traz de volta Que é novamente Aquilo que a gente tava falando, né? Mas faz parte da vida, né? Eu não vou ficar aqui Me lamentando Nem fazendo um vídeo Sobre isso, né? O vídeo não é sobre isso Mas legal Valeu, Ju O Daniel Querino Disse Que sente A satisfação Aspira Ah não Que satisfação Aspira Não entendi nada O que você sente? Que satisfação Aspira Você sente satisfação, né? Então valeu, Dani Tamo junto Murilo Underline Baltazar Meu amigo Se formou comigo Na faculdade De design digital Sinto tristeza A Arm4U Underline Disse Sinto nostalgia E consequentemente Alegria Muito por conta Daquilo que Nós conversamos Anteriormente Valeu Arm4U Arroba MyLife Asbase Disse Tua arte Me remete imediatamente A Just Ride Então Só sentimentos gostosos Sim, né? Porque houve uma época Que eu ilustrava As capas Do Juba Cash Então é natural Que as pessoas Acho que Connect, né? Remeta ao Juba Cash Ao Nagaiverse E vice-versa Então valeu Bom saber que você Veio dessa época Que segue comigo Até hoje Obrigado A Lau Negri Disse que Sente paz Imagino que ela Esteja se referindo Aqui ao momento Onde ela De repente Tá ali na correria Do dia-a-dia Abriu um Instagram Impactado por um conteúdo Meu E fala Pô, que paz Obrigado Lau A Jana.jpa Diz Sinto Sensação de fofura E identidade própria A sua Obrigado Jana Eu acho que Essa sensação de fofura Vem muito desse lugar Que a gente falou De remeter a coisas boas As boas memórias As boas lembranças A Carol Holanda Chaves Disse sentir Nostalgia gostosa Que é aquilo Que a gente falou Também interiormente Então muitas pessoas Relatando nostalgia Muito interessante isso E eu acho Que isso acontece Por tudo isso que eu falei A gente resgatar A nossa criança interior O momento de respiro Na metade da vida E pensar Pra onde eu tô indo Que direção eu tô tomando Era feliz e não sabia Tá ligado E a Gabs P.Santos Disse sentir Não tem um desenho Que eu não fique Dá um quentinho No coração Gabs Valeu Muito obrigado Então gente Só energia boa Pelo que eu tô sentindo Então que vocês sentem Ou se alguém sente Alguma coisa O contrário Ninguém se manifestou Aqui Mas Pelo visto E pelo feedback De vocês Vocês estão curtindo O sentimento É só De good vibes E que bom galera Que bom que vocês Estão sentindo tudo isso Como eu disse Nós como artistas A gente espera Que algo positivo É levado a vocês Óbvio Mas a gente nunca sabe De fato O quão profundo Isso impacta O dia a dia De vocês mesmo E é bom saber É bom ter Essa resposta Que vocês estão Recebendo isso De maneira positiva De maneira alegre Então muito obrigado A todos que responderam Aqui Espero em breve Fazer mais vídeos Como esse E você que ficou Até aqui Valeu Muito obrigado Pela sua presença Nos vemos No próximo vídeo E deixa aqui Nos comentários Se você não comentou E já me acompanha Há um tempo Deixa aqui nos comentários O que você sente Quando vê a minha arte Vai ser muito legal saber Beijos Até a próxima O que você tem que fazer